E o período da tarde desta quarta-feira foi marcada por atividades voltadas para elas em Governador Valadares. Neste ambiente anexo a uma igreja evangélica na região central, muitas mulheres celebraram a data. Tratamento capilar com cabeleireiros profissionais. E a massagem deu um jeito de aliviar o peso dos compromissos diários. A mulher tem que se valorizar, tem que tirar esse tempo para se cuidar mesmo. E aqui nós estamos para poder atender as mulheres hoje na melhor forma possível, para trazer um bem-estar, uma autoestima à mulher nesse dia. É muito bom nós podermos estar servindo as mulheres hoje. O que também não faltou para o público feminino foi o atendimento jurídico da OAB de Governador Valadares. A Solange é diretora da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Ela destaca a importância da parceria do órgão nas ações. Casos jurídicos que elas não sabem fazer o encaminhamento, aconteceu a violência, doutora. O que buscar, onde buscar, como ter uma assessoria jurídica nesses casos que eu estou tão frágil, tão debilitada. O pastor responsável pela igreja destacou as atividades realizadas. Essas ações têm como objetivo participar com a nossa comunidade, dizer para a nossa sociedade que nós podemos ter uma cultura de paz, uma cultura de serviço, uma cultura de amor. Diante de tanta violência contra a mulher, nós estamos sinalizando assim que a graça de Deus é maior. A graça de Deus é aquilo que nós precisamos. E nós colocamos então o nosso serviço para dizer a essa sociedade, vamos continuar lutando por uma cultura de paz. É interessante que todos os profissionais que estão aqui são voluntários, pessoas que estão colocando o seu tempo a serviço justamente para afirmar isso que eu estou dizendo para vocês. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. A Praça de Esportes também foi palco de atividades no Dia Internacional da Mulher, o que animou o público da terceira idade. Vieram de casa para esse momento aqui no centro, onde teve outras atividades com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Cultura, como momentos de dança, marcação de mamografia, exame de glicose, aferição da pressão. A gente teve uma oficina mais cedo com a primeira dama, dona Andréia Merlo, para ensinando a fazer desinfetante, que pode virar uma fonte de renda para a pessoa lá no bairro dela, lá na casa dela. Então é um momento pensado, voltado para as mulheres, para tirá-las de casa e aproveitar nesse dia tão especial.